oi 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 o que que você faz aqui eu não podia ficar sem você por isso decidi mudar meu voo e vir hoje mesmo como está tô bem bem tô bem aonde ir eu ia ao banco pra resolver umas coisas fazer umas perguntas mas eu vou depois renata quando vai me dizer que papéis são esses que o linhares te entregou naquele dia na fazenda porque imagino que tem algo a ver com o linhares estar aqui na capital ao mesmo tempo que você e como se sente mal me sinto decepcionada eu nunca imaginei que a minha mãe e minha irmã pudessem fazer tanto mal a tanta gente sabe o matias o meu pai o jerônimo coisa deve ser difícil saber de tudo isso é mas você é uma mulher forte e prefere a verdade antes de tudo não é isso é isso é isso é mesmo que doa eu prefiro eu imagino que o que descobriu não justifica o que o jerônimo fez não é justifica uma parte sabe sim claro mas tem outra que ainda me deixa triste renata não olhe para trás pense que você e eu temos um futuro juntos um futuro para construir sem mentiras e enganos eu sei mas está sendo muito difícil superar tudo isso ao gosto com paciência e com amor eu posso te ajudar vamos continuar com nossos planos hoje mesmo vou falar com seu pai para que possamos não 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 hoje não hoje as coisas estão enroladas aqui hoje não então vamos no fim de semana como tínhamos combinado nem um dia mais tá bom quer jantar comigo esta noite eu não posso é que vão fazer um jantar de boas-vindas para o meu tio honorio na casa da tia constância e acha que pegaria mal se eu fosse esse jantar se importaria se a gente já se visse amanhã não 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 não